Música 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 é a esperança de Deus melhor. E vai você fazer um abraço do povo brasileiro, certamente, vai estar vendo esse momento do importante e do meu irmão da vida. Eu te agradeço essa fé e essa esperança e mantém viva a nossa fé os nossos presentes o carinho e o amor que a gente tem pelos nossos familiares e por essa cidade tão alto. Então, agora nós vamos nos apresentar esse momento de silêncio e agora que nós vamos ver mais nada aqui porque tem aqui uma mensagem importante para passar para vocês. Mas agora nós vamos fazer silêncio para receber esse abraço do povo do Pérezópolis e receber esse abraço de Deus. passar agora do Pérezópolis na sala assim que o relógio bater e esse é o minuto de silêncio que a gente convida todos também para o lugar da praça comércio para que não tenha silêncio é silêncio é silêncio de respeito às pessoas que estão em cena e aí o 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 Obrigado. Lá na frente. Lá na frente. Tinha! Tinha na frente. Lá na frente. A gente pode ir rapidinho. Tchau. Olha só aqui. Já é um minuto de lenço. Já abraçou. Olha só. Abraçou tudo. Não, faltou dinheiro. Faltou só aqui. Obrigado.